E esse bagulho de ser negro que é foda, que toda vez que a gente ia no banheiro, no privado tinha uma câmera mais apontada pra flauta, na diagonal direto pro vaso. Qual o tamanho da pica do negudinho? Aí quando eu ia pro banheiro, mano, pra começar eu demorei aí no banheiro, tá? De altura ele é alto, ele é grande. É, isso que é ruim, quanto mais alto tu é, mais tu tá, tipo, desfarelho. Se eu fosse baixinho, eu tava calçado. Eu sou grande, eu tenho 90, é foda o bagulho do banheiro. Ele é bacana, ele é lonhado. Só que eu sou muito grande, entendeu? Não compensa. Aí é o seguinte, eu tô indo pro banheiro, eu tô pensando, putz, os caras tão gravando. E não, é uma câmera que não sai, óbvio, mas é que a produção fica lá acompanhando essa câmera. Aí, porque dizem, ah, uma câmera por precaução, os caras passarem mal no banheiro. Mas ela tá apontada pro cacete do cara, velho. Precaução ou cacete? Precaução do caralho, eu ficava pensando assim, cara, o que será que o ser humano que tá atrás dessa câmera tá fazendo? Os caras almoçando e eu cagando, me vendo cagando, me vendo mijar. Será que o Boninho tá lá atrás? Será que eles tão, que na Globo é uma sujeirada braba. Será que eles tão tudo pelado lá, se punhetando, vendo o nego de... Uh, Boninho com os dedos no cu. Sei lá, alguma coisa. Alguma coisa tá acontecendo. Uma sujeira braba. Os contra-regras, tudo só de crachá. Com a pista de fora sacudindo pra pegar sangue. Sabe aquela punhetinha que ele tá mole e tu sacode pra pegar sangue? Será que eles tão assim? E eu ficava muito preocupado com isso. E às vezes não vinha o mijo. Aí quando eu ia mijar, eu já ia no trajeto assim... Uh... Eu já ia assim... Tá frio nessa porra. Caralho. Cara, sai do sul, mas o sul não sai da gente. Porra, tá frio. Aí eu falava umas paradas assim... Pô... Sabe a coisa aí que os caras dizem que negro tem palma a hora? Isso é mentira. Não vai entrar. Meu povo sofre uma pressão e vem de anos isso aí, cara. Aí eu entrava lá e mijava. Cara, é muito ruim, velho. E quando tu vai cagar... Tem alguém que falou que tinha uma técnica que ele... Encostava a cabeça assim na parede pra poder mijar. Daí a câmera não pegando. Depois de um tempo, foda-se. Deixa o Boninho gozar olhando meu pau, foda-se. Eu pensava assim... Aí quando eu tava cagando, teve um dia que deu diarreia em mim. Uma diarreia braba. Acho que foi muita maionese. Aí eu gosto de maionese caseira, bandida, aquela verde. Aí eu tava cagando assim, mas aquele churril. Pensa no churril de desidratar, sabe? Ter que tomar soro. Fazer um bagulho. Aguaceira. Aí quando tu te limpa e vem muito escorregadinho na primeira, tu dá aquela conferida pra ver quanto falta, né? Aí eu pensava assim, mano, a câmera tá ali. Se eu conferir aqui que eu sou destro, os caras vão pegar o papel cagado, velho. Aí eu cagava, ia bem pra pontinha do vaso, deixava o espaço no vaso e eu limpava. Ficava com a mão lá dentro do vaso, olhava, dobrava o papel e jogava no lixo. Porque você tem que ver, né? Se tiver cagado, mais uma. E eu ficava assim, mano. Eu ficava assim. Um dia eu limpei também. Daí tinha vezes que eu me limpar pra me limpar mais rápido. Tinha um pote assim de lenço umedecido e eu passei assim umas três lenços umedecidos e já deixou zerado. Aí eu fui olhar assim, lenço pra faxina em geral, pinho sol. Caralho! Eu limpei o cu com lenço de limpeza de chão. Com pinho sol, limpei o cu com pinho sol, velho. Nunca ficou tão limpo esse cu. Nunca ficou tão limpo. Cu de negrão limpo com pinho sol, velho. Tirou até os pentelhos e ficou um beijo, meu cu.